Olá, meu nome é David, vídeos curtos para desafios diários de Red Dead Redemption 2 online. Agora vamos fazer os desafios diários para animais, começando pelos peixes. Já estou mostrando a loja de isca para você comprar as melhores iscas para fazer a pesca desses peixes. Começando a série pelo peixe Lúcio, que você vai encontrar ali um pouquinho para cima do lado de Valentine. Utilize isca especial para lago ou isca de lago ou spinner para pescar esse peixe aqui. Muito fácil pescar ele nesse local, a lagoa aqui é bem curta, bem pequena, você vai conseguir pegar ele com facilidade. Aí está esse peixe grande aí que chama Lúcio, você vai encontrar ele ali à esquerda de Valentine, naquela lagoa ali, chamada Cateuponde. É ali que você vai encontrar o peixe Lúcio, bem aqui na entradinha ali da lagoa, você vai encontrar ele muito fácil. Encontrou o peixe Lúcio, aí vai concluir seu desafio diário de forma rápida e fácil. Não esquece de deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo do canal. Se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Junte-se a nós no Discord. Todos os dias, localização da Madame Nazar no Discord. Até mais.